Música E aí amante de jogos, tudo bem? Eu sou o Amador e hoje eu convido você a se fazer passar por um grande chefe de cozinha e participar de uma competição estilo Masterchef em Tanamesa, um jogo lançado no Brasil pela Mamute Jogos do artista Edu Reis, um jogo para duas a quatro pessoas, um tempo estimado de 40 minutos, e a idade indicativa a partir de 14 anos, lá fora no BGG, colocaram para 10 anos, eu não sei se 10 anos seria o mais recomendado, mas é possível que crianças com 12 conseguiriam jogar bem esse jogo. Como eu já disse, o jogo consiste no... você vai fazer... você será um personagem, você vai escolher... existem várias referências interessantes nesse jogo, né? Para quem conhece e acompanha esses Masterchef, alguns artistas aqui vão ser reconhecidos pelos nossos amantes de jogos aí. Então tem muitas... muitas referências interessantes e para quem pegou... ó... para quem pegou o financiamento coletivo, como foi o meu caso, que eu tive que pegar por causa dessa carta aqui. Essa carta é exclusiva de quem participou do financiamento coletivo e quem é amante de jogos há muito tempo já vai conseguir reconhecer facilmente muitas das... das referências que existem nesse jogo. Bem, então... é... para jogar Masterchef, você vai ter a sua bancada, né? Com a quantidade de fogões, pode ser para... aqui seria no caso para 2 a 4 jogadores e aqui seria para 3 jogadores, né? Esse jogo, apesar dele vir indicando até 4, na realidade ele já vem com uma expansão para 5 jogadores, tá? Então você vai jogar com... a sua bancada com 4 e se você estiver jogando com 5 jogadores, você vai fazer uma quinta rodada, aonde depois de você já ter colocado todas as suas receitas no fogão, Então, a quinta rodada te permite trocar uma receita qualquer por uma outra que possa te dar a melhor situação. Então, cada jogador tem as cartas de ingredientes e essas cartas de ingredientes vão servir para poder trocar por uma dessas receitas que estão já abertas e disponíveis para escolha. Então, por exemplo, vamos dizer que o jogador tivesse aqui duas cartas de grão e uma de carne de frango, ele poderia trocar essas três cartas por essa receita, essa receita viria para a mão dele. Na próxima rodada, ele vai pegar os temperos para poder temperar, o tempero nós temos alho, alecrim, sal, pimenta, cebola, né? Nós temos vários ingredientes aqui para poder temperar o nosso prato e depois nós vamos colocar no nosso fogão, escolhendo a posição que melhor encaixa aqui, de modo a gente ganhar a maior quantidade de pontos possível. Então, por exemplo, se eu encaixo aqui, eu ganharia dois pontos. Se eu encaixo essa aqui, eu ganharia também dois pontos. Aqui eu só ganharia um, então eu vou escolher colocar o aqui, o aqui, né? E aí depois, ao final da partida, eu vou ganhar esses pontos que as minhas ligações ali permitirem. Então, o jogo vai se desenvolvendo assim. É um jogo bastante rápido porque você fez uma rodada. No caso aqui, como são três jogadores, nós vamos fazer três rodadas. Cada jogador vai ser o primeiro jogador, o chefe da vez, né? Uma vez. Então, depois que todo mundo tiver sido o chefe da vez, nós completamos o nosso fogão e aí vamos fazer a pontuação final para identificar quem foi o vencedor dessa competição de Masterchef. Então, é isso. Esse é o Tá Na Mesa. Se você tiver interesse de aprender um pouco mais as regras desse jogo, você pode procurar aí o link que vai aparecer na tela. E se tiver interesse desse ou em outros jogos, não esqueça de visitar a página do Clube BG. E eu aguardo vocês na nossa próxima aventura. Até lá!